Joel, lá no SK hoje o patinho tá por 32,98, então pressumara Bom dia my family Tem coisa melhor do que ter uma mãe que te dá notícia de onde tem promoção? Rapaziada, é o seguinte, agora são 8h24, eu acordei, era 7h30, sendo que eu fui dormir, era 3h Não acho isso uma das coisas mais interessantes do mundo não, o sono é importante Porém, ganhar dinheiro também é, e hoje eu tinha marcado de gravar com o Lelys em São Paulo Porém, eu tinha que resolver algumas coisinhas antes Eu fiquei de fazer nesses dois últimos dias, segunda e terça, porque hoje é quarta-feira Marmita pra semana, não consegui parar pra fazer isso, eu tô no corre, eu sou frenético E eu tô saindo agora inclusive justamente pra comprar proteína, porque nem comprar eu consegui comprar proteína Acabou as coxas de frango que eu tava fazendo aqui, as coxas sobre coxa Agora eu vou lá comprar pra fazer pra levar e também quero pegar a minha encomenda da Growth Que era pra ter sido entregue segunda-feira, mas eu tive que sair, aí o correio veio, não foi atendido Voltou e agora tá aguardando retirar de um lugar e eu tô sem whey, não aguento mais tomar aquela proteína da soja da Beatriz Então eu tô à procura hoje, agora de manhãzinha, da minha encomenda e comprar a proteína pra voltar a fazer as marmitas e vazar E hoje inclusive está frio, velho, tá um climazinho que vai chover Enfim, se chover não é coloca capa de chuva Tem essa não, somebody love, vamos fazer o corre Começando quarta-feira Meu super-herói é meu pai, eu morria de fome, se eu fico esperando o He-Man, flow dinamite, água no Andrade Rapaziada, é o seguinte, tô no mercado, já pedi a carne ali e ó R$32,98 o quilo do patinho Eu passei ali no outro mercado e tava R$38 e geralmente tá R$42 Hoje é um dia muito bom, Jojo, R$32,33 vai no quilo do patinho E a gasolina a R$5,80 Época de eleição é gostoso, né? Você tá doido Aí rapaziada, se liga, 4 quilos de patinho, Andrade Tô levando inclusive também batata doce, macarrão e molho pra fazer as refeições do Jojo Mas notícias rapaziada, infelizmente eu passei no correio, mas ele só abre às 11 horas E eu tenho que sair daqui no máximo 10 horas, já tô na correria aqui Atrasado não, correndo pra não me atrasar Mas é o seguinte, tá aqui ó, capacetola, a GoProzinho, suportezinho A bolsa, eu tô colocando minhas roupas Inclusive eu vou me programar pra chegar lá, gravar o Lelys e depois treinar Vamos ver se dá certo Tô levando até toalha de banho pra tomar um banho lá rapaziada Mas enfim, já coloquei as paradas ali na moto E o melhor, velho, essa é a vantagem de ter uma esposa maravilhosa Que sabe fazer uma comida bem Ela foi ali no banheiro porque ela tava apertada Mas tá aqui já, ó, véi, preparando Aqui é pra minha primeira refeição, a batata doce Infelizmente vou ter que tomar, né, o shake de batata doce com a proteína da soja de novo Aqui tem o patinho que o Jojo comprou E é isso aí rapaziada Vamos correr pra não atrasar porque estamos a caminho de SP E eu mostrei a GoPro ali pra vocês porque, rapaziada, todas as vezes que eu tô indo pra São Paulo Não só pra São Paulo, né, pra todos os lugares que eu for gravar o ASC Eu tô gravando o time-lapse E eu queria saber de vocês, vocês curtam? Estão curtindo ou não? Melhor tirar o time-lapse? Deixa um pouco? Comenta aí Somebody love o canal é de vocês, Junjun O que foi, Tcharnão? Tá no gás, né? Tá no pique, né, irmão? Olha lá Pegue ela, pegue ela, pegue ela O dia inteiro isso aí, rapaziada O dia inteiro isso aqui, ó Ah, como ela vem O que você tá preparando pra nós? Tô preparando macarrão e carne moída pra você É? É E aí, o que você vai fazer quando eu sair? Eu vou trabalhar É É isso aí, malandragem Porque, inclusive, a Beatriz só não vai comigo Porque ela vai trampar Precisamos do cascai E a mão? Como é que tá a mão? Tá aí, eu vou ter que fazer cirurgia de novo Você chegou a falar? Valeu Pois é É, preciso ir no médico pegar os exames E depois marcar o outro médico pra voltar nele Que aí eu vou fortalecer mais um pouco E depois eu vou fazer a cirurgia de novo Eu ando fazendo os movimentos que era pra eu estar fazendo Que é, tipo, dobrar essa ponta aqui Não consigo, ó A mãozinha, a mãozinha Não consigo Rapaziada, já é quase 10 horas Vou sair rapidão Você bate pra mim, por favor, né A batata doce Por favor, hein Aê, rapaziada Vamos embora, malandragem Não vem atrás de mim, não, hein Não vem atrás de mim, não, hein É nóis Tchau E bom, senhoras e senhores Vamos para mais uma viagem para a SP E, rapaziada, dessa vez eu fui feliz da vida Vocês vão ver aí que o Joe Joe passou no posto pra abastecer E com 66 reais Eu enchi o tanque E fui e voltei, malandragem Mas é isso aí, rapaziada Deu tudo certo na viagem Gostaria de verdade Que vocês comentassem aí O que vocês estão achando do timelapse do Joe Joe Porque às vezes tem gente que não curte Às vezes acaba pulando Então você já adianta aí Que se vocês não estão curtindo o Joe Joe Não coloca não, hein, malandragem Mas já adianto vocês que o timelapse da volta Tá um timelapse muito lindo Eu vou deixar ele menos acelerado Porque, rapaziada Realmente peguei chuva Só que, velho Tava um pôr do sol maravilhoso A noite caiu E assim, por mais que estava chovendo Ficou muito lindo E o Joe Joe ama Andar nessa motoca No xedão Deus abençoe, meu Deus Muito obrigado Pelo presente que tu me destes Rapaziada Tamo trampando Sambare love Bebam água, rapaziada E eu já enchi o meu galãozão de 2 litros Porque eu cheguei na área 51 Cheguei O Lely estava me esperando Porque ele queria gravar E depois treinar Aí eu falei pra ele Lely, vai treinar Porque é mais tranquilo Na hora de Pra eu descarregar as bolsas Rever as perguntas e tudo mais Eu cheguei 10 minutos Antes do nosso horário Justamente pra isso E ele já estava aqui me esperando Aí ele foi treinar O Joe Jones já organizou Tudo certinho aqui E é o seguinte, rapaziada Eu estava revendo as perguntas Aqui, velho E eu queria perguntar pra vocês O que que vocês acham Sobre a duração Do Asc Maromba Porque é o seguinte A ideia era fazer um quadro De 10 minutos Porém Eu vou fazendo as perguntas E quando eu vejo Já deu 20 25 minutos De material bruto E Eu acho que assim É interessante Pra quem é fã Do convidado Um vídeo longo Pelo menos eu Por exemplo Sou fã do Sardinha Eu gostaria de ver um vídeo De uma entrevista Por isso que inclusive Às vezes Eu perco horas Assistindo podcast Tanto escutando Quanto vendo Então eu não sei O que vocês acham Mais tempo? Menos tempo? Gostaria que vocês comentassem aí E rapaziada É o seguinte Vou mostrar aqui pra vocês Eu ontem à noite Era duas da manhã Eu estava quebrado Detalhe Acordei hoje Sete e meia Fui dormir três E aí eu Duas da manhã Mandando o protocolo Pro Léo E pro Giovanni Que começaram o projeto E aí Não liga não Porque a tela do meu celular Tá toda ferrada Mas ó A primeira refeição dele Tapioca e ovo Eu mandei pra eles o protocolo E velho Tô me sentindo coach Joe Joe Mandei um Primeiro Porque a Beatriz Não era comigo Eu só falava Come isso Come aquilo Agora com eles não Eu tive que escrever Passar as recomendações Toma cinco litros d'água Chá Refrigerante Suco zero À vontade Joe Joe Eu tô falando Joe Joe Quase dez anos De treino Serve pra alguma coisa Quem sabe daqui uns Vinte anos Eu não consiga Preparar os hormonizados Apesar que não é minha praia não Eu não Não tenho a pretensão No momento de ser coach Eu só tô fazendo isso Porque É uma coisa mais light Mais tranquila Como falei pra vocês Mas enfim Rapaziada Deixa eu agora Rever as perguntas Conforme eu disse pra vocês E daqui a pouco Vamos Gravar E bom rapaziada Como vocês podem ver aí O Lely chegou peladão Queria me agarrar Falei pra ele que eu sou casado Aí Sentamos aí pra começar a gravação Do Aski Maromba Que vai sair pra vocês Semana que vem Malandragem Não percam hein Somebody love Finalizada a gravação Rapaziada O Lely já foi embora E eu estou aqui agora Mas calma que eu vou contextualizar vocês Porque Essa refeição agora Era pra ser o pós treino Porém Como atrasou um pouco Eu tô comendo um pouquinho agora E eu vou treinar Na área 51 Tá aqui ó Cinturão da Growth Inclusive O strap Porque eu vou treinar costas E aí eu tô comendo um pouquinho agora Pra ter um pouco mais de energia Mas enfim Finalizei a gravação Eu estou feliz Porque eu vou correr inclusive Pra conseguir pegar Minha encomenda da Growth Lá em Campinas Ver se eu consigo achar o correio aberto Provavelmente vai dar tempo Se eu não enrolar muito aqui E Velho Muito muito feliz Nossa senhora Trabalho gostoso Esse do Joe Joe O somebody love Tava conversando com o Lely Sobre isso né velho Como que tipo assim Cara Isso aqui é É encantador Pra gente né Eu e ele no caso Porque A gente treinava Com o sonho De receber um pote de whey E hoje eu tô recebendo pra fazer Vídeo Tá ligado Pra gravar Tudo bem que não é tão simples assim É Tudo requer um esforço Mas é um trabalho que Eu sempre quis ter E é isso que é o mais orgulhoso É isso que eu me orgulho tanto Tá ligado Mas enfim rapaziada Deixa eu comer agora aqui um pouquinho E treinar Somebody love Não vou mostrar muito pra vocês Porque eu tô sozinho Eu quero treinar pra valer Vou colocar meu fone de ouvido ainda mais Pô agora Não adianta rapaziada Com quase 10 anos treinando Né Com aí Talvez 5 anos de experiência De YouTube Gravando vídeo E tudo mais Uma coisa é fato Nenhum treino Que eu filmei na minha vida Eu treinei com intensidade Pra cacete Porque toda hora Eu fico preocupado com O ângulo que tá Se tá gravando Se não tá gravando Aí grava de novo Então assim Por isso que eu evito Filmar os meus treinos Prefiro treinar Rapaziada do céu Treinar na área 51 É pedir pra sua cabeça Dar um nó De tanta indecisão Que é tanta variedade De máquina Que você não sabe Qual que você faz Eu vou fazer agora Uma puxada alta Com essa barra aqui Olha essa pegada Velho Não sei se vocês conseguem ver Você pega aqui Uma pegada boa Tá ligado E tem vários Tamanhos aqui do lado Somebody love Deixa eu colocar aqui Vamos fazer Olha só pra vocês verem O jeito que a pegada É boa Velho Malandro do céu Vamos guardar Yeah buddy Olha que delícia Velho Era a última Somebody love Rapaziada Agora eu vou fazer Esse exercício aqui E essa é uma das máquinas Que não tem Na academia Onde eu treino Então Vou fazer com gosto Somebody love Bora Essa máquina É muito boa Velho Eu tô no paraíso Junto com o treino de costas Eu vou fazer Uns dois exercícios Pra panturrilha E eu vou fazer O primeiro Nessa máquina aqui Eu vou mostrar Ela pra vocês Só que eu tô muito feliz Porque Rapaziada O meu exercício favorito Pra panturrilha Geralmente eu faço Na Smart No Smith Coloco os pesos E tal Porque eu gosto De fazer em pé O cavalinho O burrinho Eu gosto Mas eu prefiro Fazer em pé Meu exercício favorito Pra panturrilha E essa máquina Ela é perfeita Porque eu não preciso Nem colocar anilha Ela já tá pronto É só usar É só chegar e usar É só Ó Buf 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 Olha que delícia De máquina Velho Nossa senhora Buf 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 E detalhe Rapaziada Eu sou muito vagabundo Pra treinar panturrilha Velho Porque a minha genética Pra panturrilha Graças a Deus É boa Então Eu fico Às vezes Duas Três semanas Sem treinar Panturrilha E Esses dias Eu tava Quando eu estava Na preparação Tava fazendo Tanto cardio Que eu não tinha Treino de panturrilha Aí às vezes Eu esqueço Que eu não tô Na preparação Que eu preciso treinar Que eu não tô fazendo cardio Né Bom senhoras e senhores Consegui tomar banho Já comi o restante Do macarrão Na verdade Eu tinha comido Só um pouquinho Porque eu tava realmente Me sentindo bem fraco E aí eu comi um pouquinho Treinei Comi agora o pós treino De fato Tomei o banhozinho Já arrumei as coisas E estou indo embora E olha o tempo Como que tá em São Paulo Rapaziada Nublado Malandragem Eu quero só ver Espero que não chova Velho Mas enfim Tô muito feliz Velho Se Deus quiser Vai dar tempo De pegar minha encomenda No correio Espero eu que dê Né Porque agora São quatro e pouca Da tarde E eu nem não acredito Que eu já Velho Consegui resolver Mil e uma coisa Puta merda Somebody love Joe Joe Tem que fazer Tem que trabalhar O impossível É só questão de opinião E disso os loucos Sabem Só os loucos Sabem Somebody love Joe Joe Rapaziada Não consegui pegar Minha encomenda No correio Infelizmente Porque como vocês vão ver Nesse time lapse O Joe Joe Parou uma vez Para me agasalhar Porque começou a fazer Muito frio Logo na sequência Eu tive que parar de novo Porque começou a chover E depois ainda tive que Passar farmácia Comprar um outro negócio Que a Beatriz me pediu Acabou que não deu tempo Mas no próximo vídeo O Joe Jones Conseguiu pegar A encomenda da Growth Graças ao bom Deus Porque eu não aguentava Mais tomar A proteína da soja Da Beatriz Eu quero tomar Meu eizinho E chegou o sabor de whey Que o Joe Jones Mais queria O sabor de whey De beijinho A malandragem Eu estou bem feliz Rapaziada De verdade mesmo E parte dessa felicidade Detalhe rapaziada É porque Depois de muito tempo Eu vou inclusive Gravar um vídeo Para vocês falando sobre isso Mas Depois de muito tempo O Joe Jones Deixou o corpo respirar Com relação a Dorgas O Joe Jones Está apenas com Testosterona Então eu estou me sentindo Bem rapaziada Eu estou me sentindo Feliz Animado Eu mandei o feedback Para o Igão Perguntei Igão E aí Será que tem a ver Com isso Ele falou Sim Tem a ver Então rapaziada É igual o lance Por aqui Espero que vocês tenham curtido Acompanhe os próximos vídeos Como eu disse O ask maromba Do meu mano Lelis Vai sair logo menos Provavelmente na semana que vem E também tem muita novidade Muita novidade Deixa o like Ajuda a nós O algoritmo Vá pra casa do cacete Você derrubou meus vídeos Qual é que é tua irmão Qual é que é tua Você é cheio de preconceito Larga a mão Rapaziada Olha só agora Esse clima Vai começar a anoitecer E depois Vocês viram Entendeu? Não? Somebody love E depois Porque eu vou passar Tua 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto